Olá, amados. Olá, amadas. Bem-vindos a um momento de paz. Bem-vindos. Vivenciando o caminho do alto reconhecimento. Hoje vamos a compartilhar a lição 269 de um curso de milagres. A minha visão é dirigida para contemplar a face de Cristo. Ah, já fazemos uma respiração profunda. Porque antes vamos ver o que é o corpo. O corpo é uma cerca que o Filho de Deus imagina ter construído para separar partes do seu ser de outras partes. É dentro dessa cerca que ele pensa viver para morrer, quando ela decair e desmoronar. Pois no interior dessa cerca ele pensa estar a salvo do amor. Identificando-se com a própria segurança, ele considera ser aquilo que é a sua segurança. De que outro modo poderia ele ter certeza de permanecer dentro do corpo, mantendo o amor do lado de fora? O corpo não perdurará, mas isso ele vê como uma dupla segurança. Pois a impermanência do Filho de Deus é uma prova de que as suas cercas funcionam e cumprem a tarefa que sua mente lhes designou. Pois se a sua unicidade ainda permanecesse intocada, quem poderia atacar e quem poderia ser atacado? Quem poderia ser vitorioso? Quem poderia ser sua presa? Quem poderia ser vítima? Quem o assassina? E se ele não morresse, que prova haveria de que o eterno Filho de Deus pode ser destruído? O corpo é um sonho, como outros sonhos. Ele às vezes parece retratar a felicidade, mas pode retroceder subitamente para o medo. Onde nascem todos os sonhos. Pois só o amor cria a verdade, e a verdade nunca tem medo. Feito para ter medo, o corpo tem que servir ao propósito que lhe é dado. O corpo é o meio pelo qual o Filho de Deus retorna à sanidade. Apesar de ter sido feito para cercá-lo irremediavelmente no inferno, a perseguição do inferno foi trocada pela meta do céu. O Filho de Deus estende a mão para alcançar o seu irmão e para ajudá-lo a caminhar pela estrada junto com ele. Agora, o corpo é santo. Agora, ele serve para curar a mente que ele tinha sido feito para matar. Tu te identificarás com aquilo que pensas ser a tua segurança. O que quer que seja, acreditarás que és um com ela. A tua segurança está na verdade e não em mentiras. A tua segurança é o amor. O medo não existe. Identifica-te com o amor e estás seguro. Identifica-te com o amor e estás em casa. Identifica-te com o amor e achas o teu ser. A minha visão é dirigida para contemplar a face de Cristo. Peço-te que abençoes a minha vista neste dia. Ela é o meio que escolheste para vir a ser o caminho para mostrar-me os meus equívocos e fazer com que eu olhe para o que está além. A mim é dado encontrar uma nova percepção através do guia que me deste e através de suas lições ultrapassar a percepção e retornar à verdade. Peço a ilusão que transcende todas as ilusões que eu fiz. Hoje, escolho ver um mundo perdoado no qual todos me mostram a face de Cristo e ensinam-me que aquilo que contemple pertence a mim. Nada existe, exceto o teu Filho Santo. Esta é a visão de Cristo. Hoje, a nossa visão é, de fato, abençoada. Compartilhamos uma só visão ao contemplarmos a face daquele que é o nosso ser. Somos um, graças àquele que é o Filho de Deus. Aquele que é a nossa própria identidade. Imagina, peço a ilusão que transcende todas as ilusões que eu fiz, que é a correção. A correção, ainda em si, é uma ilusão, né? Mas é a ilusão que eu preciso. Preciso ver um mundo perdoado. Que coisa mais linda. A minha visão é dirigida para contemplar a face de Cristo. Assim seja. E assim, né? Namastê. Gratidão.